E Giuseppe Sergi escreveu um livro muito interessante chamado Psicologia para a Escola. E como é muito curioso que isso aconteça, que alguém se preocupe em uma psicologia para a escola, nós começamos a ler este livro e a descobrir nele uma série de conceitos que visavam estabelecer a psicologia como algo eminentemente biológico. Foi uma luta para construir um conceito onde essa psicologia perdesse por completo os seus vínculos metafísicos, os seus vínculos com a filosofia. E talvez a parte mais importante desta luta ideológica em estabelecer uma psicologia meramente biológica ou eminentemente biológica, estivesse centrada no conceito de caráter. Porque quando se pensa em caráter, se pensa em alguma coisa quase metafísica. Se associa caráter à alma, à alma individual, se associa caráter a alguma coisa de ordem filosófica. E pensar caráter a partir do neurônio, a partir do biológico, é algo muito desafiador. E se a gente se colocar lá no século XIX, isso é mais desafiador ainda. E escrever uma cartilha para a escola, tentando mostrar que a psicologia é alguma coisa independente, se alguma dependência ela tem é da biologia, isso foi uma grande luta.